E eu não dá, é porque aqui ele vai... E eu não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. E eu não dá, não dá, não dá. E eu não dá, não dá, não dá. E eu não dá, não dá. E eu não dá, não dá. E eu não dá. E eu não dá, não dá. E eu não dá. E eu não dá, 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 não dá, não dá. E eu não dá, não dá, não dá. E eu não dá, não dá.